Olá, oi, bonjour, ça va? Olha, estou a ver agora dentro da aula, uma palavra que a minha professora me disse, que é la parolesa d'uncador, eu disse que as palavras são uma oferta, quer dizer que andar na pessoa tem que dar bem, tem que entregar bem a palavra, então acho que eu vou lhe dizer, pensem nisso, entregam bem a palavra, falam bem, entregam bem, rapaz, estamos juntos, honestidade.